Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom. Eu tô aqui, ó, que vocês não imaginam abrindo as coisas da caixa postal, mas veio um monte de coisa. Eu não sei da onde que veio tanta coisa, mas veio, fuma do céu. No vídeo anterior, eu comecei a abrir o presente da turma, daí a hora que chegou a caixa da dona Robenice, parecia o caminhão do Faustão. Tava cheio de coisa de baia, daí eu parei o vídeo lá, do jeito que tava. Se você não viu ainda, você dá uma olhada lá. Veio um monte de coisa antes que eu já abri. A metade da caixa que eu vou abrir hoje já tá aberta pra lá. E a outra parte eu vou abrir aqui junto com vocês nesse vídeo. Gente do céu, veio um monte de coisa mesmo. Vocês imaginam o jeito que eu fico feliz de ver essas coisas aradas. Que não é sempre que a gente ganha as coisas assim, né? Se você tá curioso pra saber outra parte, o que mais que tem dentro da caixa da dona Robenice, se inscreva, fuma do céu. Espero que vocês já tenham inscrito nesse canal. É só apertar o vermelhinho, já tá inscrito. Eu tenho certeza que você vai adorar. Se inscreva você, inscreva seu amigo, inscreva sua mãe, seu pai, sua tia. Acha alguém na rua e se inscreva, fuma. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, aperte o sininho também pro YouTube, avisar vocês que tem mais vídeos. E vamos continuar essa abrição de as coisas aqui. Bom, como vocês já viram, é essa caixa aqui, ó. Que veio lotado de as coisas. Eu tava lotando ela que nem roda-roda jequiti. Mas vamos continuar então ver o que que veio na caixa. Olha só. Veio esse presentinho aqui que eu tinha falado pra vocês que tinha vindo, né? Deixa eu abrir aqui. Olha, eu adoro pro chalasso, gente do céu. Que gostoso. Eu tô até roco sem voz, vocês acreditam? Ai, meu Deus, de as coisas bonitas. O pacote já é um presente bonito, né? Gente do céu, olha. Um pacote daquelas meias. Ai, meia é boa ainda. As meias que eu compro geralmente na loja do 10 é um véu. Parece meias calças, que vai só atacar nelas. Ai, meu Deus do céu. Ai, cheiro gostoso de meia nova. Já quero enfiar no pé hoje. Ai, mais um pacote de meia aqui? Meu Deus, me senti uma centopeia. Cora morrer de felicidade. Ó, meias cuecas. Ai, vocês nunca viram meias cuecas? Vocês vão ter a oportunidade de ver, ó. Tem essa cueca azul, coisa mais linda do mundo. Tem essa cueca de letrinha aqui, ó. Tem um cachorro aqui pra atender a cintura da gente, pra ninguém mexer dentro da cueca, né? Ai, que horror. Tem essa cueca aqui de... Que que é isso? Ai, é um tucano. Gente, sabia que tem tucano lá na árvore da mãe? Faz dia que eu tô tentando filmar pra vocês, mas qualquer hora eu consigo filmar. Vou mostrar pra vocês o tucano que tem lá na casa da mãe. Ai, cueca finíssima. As que eu tenho, tá com o elástico cansado aqui, gente. Dá até dó de mim. Olha essa camisa que chique. Olha só, já me senti rico. Só de pôr aqui no couro. Ai, que cheiro gostoso de camisa nova, gente do céu. Olha que linda, fubá, não é? Sabia que vocês salvaram a minha vida? Porque antes de ter canal, até o começo desse ano, eu só tinha roupa furada. Vocês lembram que eu fazia vídeo com roupa furada? Ai, cheiro do céu, tava feia a coisa. Mas aí vocês começaram a mandar roupa pra mim e eu tô vestindo aqui. Essa daqui eu já ganhei no vídeo abrir nas coisas. Tudo que eu tô usando hoje é no vídeo abrir nas coisas. Camisa, short, chinelo, tênis, tudo. Ó, vê essa cartinha aqui também. Ai, meu Deus do céu. Ó escrito aqui, ó. Pra comprar o peru. 100 reais, fubá do céu. Ai, se eu comprar o peru dessa vez, eu não vou passar fome, sabe? Eu não passar fome, não. Não passei fome. Não vai dar dor de barriga de mim. Se vocês não viram o vídeo do peru ainda, fubá, dê uma olhada aqui. Mas deu uma dor de barriga, uma dor de barriga. Ai, que parecia que alguém tava pegando minha barriga e coxando assim, ó. Tava cagando que nem um pato, fubá. Depois vocês dão olhada no vídeo, vocês viram o que que eu passei. É a primeira vez que eu comi peru. A segunda vez que eu comi peru não vai ser assim, fubá. Ai, obrigado. Ai, fiquei tão feliz agora. Eu quero comprar aquele peru que faz assim com o pininho. Ó, gente, já até comprei aqui, ó. Tenho dinheiro pra mãe, a mãe foi lá no mercado e achou o peru. Dessa vez não vai dar dor de barriga de mim. Tá bem gelado. Eu vou colocar pra descongelar e depois não é como. Depois de assar, lógico, né? Veio também esse ralador de as coisas aqui. Ai, a mãe não pode nem ver o negócio dentro. É perigoso ela pegar o dela de prástico, jogar pra mim e querer pegar esse pra ela. Esse aqui rala de tudo, fubá. É bom fazer vídeo de sabão. Ai, tem uma receita de sabão que eu vou ensinar pra vocês. Vocês calma. E vai precisar desse ralador, fubá do céu. Ó, veio esse pegador de as coisas aqui. Esse aqui acho que é de pegar feijão. E esse... Ou esse é de arroz. Não sei, gente. E esse aqui de fazer assim com as coisas. Como chama espátula, né? Ai, que chique. É daquela que é molinha. Dá pra fazer até carinho na gente. Ai, adorei esse daqui também. A hora que eu mudar de casa, gente, eu vou estrear todas as coisas que vocês mandaram aí de cozinha pra mim. Aguarde. Só tô caçando uma casa que eu não achei ainda. Veio esse negócio aqui, fubá, que eu não sei o nome, mas é um pegador de as coisas também. Como que abre, meu Deus? Ai, meu Deus, não abre. Ai, de apertar assim. Ela abriu, fubá. Olha, pra fritar as coisas aqui. Chique, ó. E o dia que a gente fizer a unha, que a gente não tava muito querendo arrelar nas coisas. Só pegar assim no bolinho e virar. Nunca mais suja a mão, né? Ai, adorei esse negócio aqui também. Calma que tem mais, fubá. Veio aqui essa pastilha benelete. Isso aqui é pra dor de garganta. Eu vou precisar uma depois de fazer esse vídeo, gente. Será que eu já tô roubo de tanto falar aqui. Hoje já vai uma paguela. Veio essa... O que que é isso? Uma faca? Ai, pergou se eu consigo abrir. Ai, uma faca, ó. Louca de boa. Olha, tá lambendo de afiada. Isso aqui já vai ficar pra me cortar as coisas também na cozinha. Calma que tem mais, fubá do céu. Vê esse daqui, ó. Olha, essas duas tapoerzinhas. O que que é a gente fazer? Esse aqui de pôr alimento. Ah, de colocar as coisas, né, fubá. Aqui tá mostrando que é de colocar salada. Mas eu coloco de tudo aqui. Ai, vermelhinho também pra combinar com a minha cozinha, fubá do céu. Tudo da minha cozinha tá sendo vermelho. Ó, isso aqui serve até de capacete. Fazer aquele corte de criança rica, sabe? Só vai cortando aqui assim. A hora que tira tá feito. Sempre tive vontade de ter aquele corte, pergunto se eu tive e agora não tem jeito mais, né? Cabelo meu tá empelotando, tem que rolar a entrada indo pra trás, ó. Não dá mais tempo. Olha, vem mais esse daqui. Ai, senhor glorioso. Olha, fubá. Essa caneca vermelha também. Ai, que bonita, meu Deus. Veio essa panela vermelha. Mas olha, vou fazer sumir o jogo de panela velha que eu tenho aqui. Ai, meu Deus. Adorei essa tampa transparente aqui. Quando eu fiz a pipoca, dá pra ver estourar. Quando eu era criança, eu morria de vontade de ver a pipoca estourando o dedo, sabia? Uma vez eu abri assim pra ver, pulou a pipoca na minha cara. Achei eu grudar aqui assim, ó. Mas eu gritei. Olha, que bonita. Mas até dó de usar, fubá. Acho que eu vou colocar na estante de enfeite. E veio mais essas daqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Nossa senhora, é um monte de panela, fubá. Ó, vem essa pititica aqui, ó. Que é pra gente comer as coisas, mas a gente não ser muito mortifome. Essa aqui, quando a gente tá meio com fome, daí a gente já faz nela as coisas. E veio essa daqui, ó, que é maior de todas. Só que ela é rasinha. Que é pra gente lembrar que pode comer bastante, mas não é pra ser tão mortifome assim. Do que será que é essa panela? Eu acho que é só fritar um bife, né? Mano, a Rubenice do céu. A senhora imobiliou minha casa. Muito obrigado, muito obrigado, mano, pelo carinho, meu Deus do céu. Olha, tem que fazer um vídeo duas vezes, sem juros, pra poder tirar tudo a caixa que a senhora mandou. Adorei tudo, tudo, tudo. Não consigo nem falar tudo que veio, né? Mas muito obrigado, dona Rubenice do céu. A senhora é um amor de pessoa. Muito obrigado, olha, do fundo do meu coração pra senhora. Gente, vocês são um amor pra mim, né? Como que pode? Eu nem sei se eu mereço tanto carinho de vocês. Dona Rubenice, muito obrigado. Obrigado. A próxima caixa, gente, é essa daqui, ó. Ela veio da onde, meu Deus do céu? É da Fátima, de São Paulo, gente. A rua Voluntários da Pátria, gente. Eu já morei numa rua chamada Voluntários da Pátria. Sabe quem são famosos? Deixa eu abrir aqui, gente do céu. Aonde que abre agora, meu Deus? Não sei qual que é a parte de cima. Deixa eu abrir com jeito, com cuidado. Nossa, eu tô suando aqui de abrir as caixas. Calma aí, gente, calma aí. Eu sei que vocês estão curiosos. Meu Deus do céu, das coisas. Olha que bonitinho. A estrelinha, fubá. Pra não dizer que não tem estrela na ponta da árvore. Verdade, gente. Ou da árvore tem que ter uma estrela na ponta. Porque senão, os três reis magos não acham o menino Jesus. É pela estrela que eles se guiaram. Eu vou colocar ali depois. Olha, vê esse cartãozinho de Natal aqui. Que seu canal continue crescendo e nos alegrando sempre. Ai, gente do céu. Vocês que alegam eu? Olha o que ela mandou pra mim, gente. Meu Deus do céu. Um baita de um espelhão, fubá. Pra não dizer que usa espelho quebrado. Olha, daquele espelho que a gente olha, ele aumenta ainda. Ai, que gostoso, fubá. Agora eu posso fazer aquelas maquiagens pra você ir assim, ó. Bem aumentado pra não errar nada. Olha que espelho que é mais linda. Olha, vem uma panelinha também, ó. Pra não dizer que não tem uma panelinha redonda. Olha o que essa panela faz. Ai, meu Deus. É daquela panela, fubá, que você faz as coisas aqui e você tampa ela. Da hora que um lado fica bom, você vira assim. Será que é? Nada mais me segurará na cozinha, fubá do céu. Bem chique as panelinhas. Isso aqui dá até fazer lanche. Ah, mas é lógico que dá pra fazer lanche. Tá escrito aqui hamburguera. Até acertei do que que era. Vocês tão vendo? É o instinto, fubá do céu. Nossa senhora, não tem desculpa pra não cozinhar agora, né? E vê esse daqui, fubá, ó. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que chique. Olha, tá puer de vidro. Essas coisas não é pra pôr na mão da gente. Eu quebro sem querer. Ai, que medo de mexer aqui e quebrar. Gente, a hora que eu vou fazer as coisas agora, vocês podem ver. Dá pra ver tudo que tá se passando. Vocês vão ver. Olha que tiver desfalecendo as coisas, vocês vão ver. Olha, dentro dessa tinha outra. E dentro... Ai, meu Deus. Olha, dentro tinha outra. E pra não dizer... Tem mais... Olha, meu Deus. Ó. Outra aqui. E mais uma pititica, filhotinho, fubá. Olha que belezinha. Não sei nem o que que põe aqui, mas é uma belezinha, né? Dá vontade de pôr na estante de enfeite também. Cinco tapuérs dessa de vidro. Senhor Jesus Cristo. Que lindas, fubá do céu. Dona Fátima, a senhora tem um bom gosto. Muito grande, olha. E tem tampinha de fazer assim ainda. Gente. Vocês vão humilhar minha cozinha. Agora só falta uma cozinha, né? Não vejo a hora de mudar dessa casa pra estrear todas as coisas. Ai, meu Deus do céu. Me sentiu a Ana Maria Braga agora. Moreno do cabelo crespo, né? O louro José Aspomba que grita na minha jamela. Fátima, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Adorei as coisas que a senhora mandou também. Meu Deus do céu. Olha, vocês arrasaram com o meu coração hoje. Olha, gente. Agora que eu achei um bilhetinho escrito aqui, ó. Desculpe que é pouca coisa, mas envia decoração. Pouca coisa. Que jeito, Fátima do céu. Então ela falou ainda, ó. Espero que o guarda-roupa ainda esteja de pé. Ela que deu o guarda-roupa pra mim, gente. Ó, Fátima. O meu guarda-roupa tá aqui, ó. Firme e forte. Ela já tem sapato em cima. Aqui tem roupa. Tá tudo arrumadinho. Então, ó, belezinha. Tá cheirando um novo guarda-roupa ainda. Obrigado, Fátima do céu. Gente, vocês pensam que acabou? Tem mais caixa lá. Eu vou ter que fazer mais abrindo as coisas pra vocês. Porque, nossa, não dá pra fazer um vídeo só. Porque senão nós ficamos o dia inteiro falando aqui. No final do dia não tem nem voz, né? Mas aguarde que nós vamos fazer mais um abrindo as coisas. Eu vou abrir. Tem uma caixa grande ainda. Tem uma caixa desse tamanho. Tem mais coisas. Mas aguarde. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito, muito obrigado de coração, gente do céu. Eu fiquei muito feliz com os presentes. Mas o meu maior carinho é ter vocês aqui comigo. Ter vocês comentando aqui embaixo. Compartilhando. Pra eu poder dar coraçãozinho pra vocês quando eu consigo. Ai, eu fico muito feliz mesmo, Fubá do céu. Tô aqui com calor. Tô cansado. Tô quase sem voz. Mas eu tô muito feliz, feliz, feliz. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, Fubá. Que eu adorei abrir as coisas. E calma que tem mais. Aqui embaixo tem playlist cheio de as coisas já que eu abri. Tem um monte de vídeo de tudo. Deu uma fuçada aqui embaixo. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês. Vejam dos dois. E sorria bastante, Fubá. Sorria sempre com problema e tudo. Eu quero que vocês prometam pra mim que vocês vão sorrir sempre. Vão terminar esse ano sorrindo, Fubá do céu. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.